Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, tá chovendo aí na terra de vocês, na cidade de vocês, né? Eu falo assim porque eu tenho escrito de vários lugares, né? Então, por isso que eu tô perguntando, porque aqui tá chovendo muito, gente, muito. Tá bem frio, ó. Ainda não tá abrindo por conta do vento, mas eu vou mostrar lá fora pra vocês como tá. E eu tô com dor na mão, ó, tô com a mão inchada por conta da tendinite. E hoje tá super doendo, mas eu já lavei a louça, ó. Aqui eu lavei toda a louça agora de manhã, aí eu tirei o escorredor daqui de cima, né? Porque senão você só vai lavando, vai colocando em cima do escorredor e depois vai usando de novo e ali vai permanecendo ali. Então, eu coloquei um pano aqui de prato aqui em cima da máquina, ó. E coloquei aqui, porque quando ela escorrer, aí eu tiro e já guardo. Eu vou tirar isso aqui porque eu vou usar ele, né? Não tô conseguindo nem pegar direito aqui, ó, por conta da mão doendo. Aí eu vou... Eu vou usar ele pra poder... Aqui, ó, pra poder triturar o alho, né? Eu já tirei aqui e eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês direitinho. Gente, meu celular tá ficando meio maluco, tá? Mas eu, como eu tava dizendo aqui, ó, eu já lavei a louça toda a hora de manhã, ó. E aqui tem um pedaço de cebola, tomate, que eu vou acabar usando pra hora que eu for fazer o almoço, e metade de um limão. Aí aqui, ó, eu coloquei aqui esse potinho aqui, ó, de feijão, tá? Vou deixar ele aqui de molho, porque como eu sempre falo pra vocês... Aqui somos só em duas pessoas, eu e o Bruno, né? Então, eu não cozinho muito feijão, até por conta de não... Pra não estragar, né? Então, acho que esse potinho aqui deve ter uns 200 gramas, uma coisa assim. Bom, eu vou deixar aqui de molho. Então, aqui eu tirei... Se eu não tô enganada, é frango ou é coxa. É, é coxa ou é pedaço de frango mesmo, não sei. Vou esperar descongelar pra eu poder ver o que é. Mas, não tem importância, qualquer um que for aqui, eu vou fazer. Aí, eu acho que eu vou fazer no molho ele. E aqui eu tirei esse pacote de roela, gente. Eu comprei, tava lá congelado, mas eu não vou fazer pro almoço, tá? Como tá bem frio, tá chovendo, ele demora muito pra descongelar. Então, eu vou deixar aqui e depois eu vou colocar ele em um pote pra ele descongelar, pra eu tá fazendo a tarde pra janta. Aí, aqui ó, como eu sempre falo com vocês, eu compro, não fala, o alho, eu não tô conseguindo abrir pra mostrar pra vocês. Só um momentinho. Pronto. Fiz pra vocês verem o quanto tá doendo essa mão, tá impossibilitando eu fazer as coisas. É, aí ó. Eu pico todo o alho, né, pico não, dessa vez eu bati no liquidificador, né, coloquei uma cebola só e coloquei um quilo de alho. E uma colher de sopa de sal só, só pra conservar ele. E aí, eu coloco nos potinhos assim, ó, ou naqueles vidros maiores e eu guardo no congelador, gente. Ó, aí o potinho que eu tava usando já acabou, aí eu tirei esse aqui pra eu poder tá usando, né, na hora que eu for fazer o almoço. Né, mas eu vou deixar pra fazer quase na hora que o Bruno chega. Porque ele chega... Ele chega às duas horas. Ai, gente, peraí. Pronto. Eu tava com dificuldade de pegar aqui o pote de arroz. Né, eu vou tá fazendo aqui, né, nessa panelinha aqui, porque eu faço pro almoço e pra janta. Né? Aí, como eu disse, eu vou fazer um franguinho no molho, porque tá friozinho, então merece um franguinho com molho, né? E vou tá fazendo arroz, cozinhar feijão, hoje vai sair tudo fresquinho. E vou fazer uma polenta, gente, ó. Eu guardo tudo aqui, ó, armazeno tudo aqui meus alimentos, ó. Então eu vou tá fazendo uma polenta, né, pra ajudar nesse friozinho. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como tá aqui fora, gente. Tá super frio, super frio, né? Essa semana eu não fui trabalhar nenhum dia, porque não tinha serviço pra eu trabalhar, né? Então tá duro passar o tempo em casa, assim, com esse tempo frio, né? Com a mão doendo, né? Porque mesmo com ela doendo, se eu fosse trabalhar eu daria um jeito, né? Pausei o vídeo aqui por conta de uma moto barulhenta. Aí, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha como tá a minha cebolinha. Olha aqui, ó. Olha, ela cresceu tanto. Olha aqui. Que ela chega, dobrou pra baixo. Olha aqui, ó. Eu já cortei ela, que eu já usei. E ela tá aqui, ó. Enorme de novo. Então a hora que eu for fazer o frango, eu vou cortar ela pra poder colocar no frango. Aqui tá a minha salsinha também, ó. Como vocês podem ver, ó. Tá enorme também, ó. E aqui tá o coentro. Tudo fresquinho, gente. Aí eu vou cortar também pra colocar no frango. E aqui é a minha moudinha de couve, ó. Tá bonita ela, ó. Meu tomate, né, gente? Olha como tá o meu tomate. Mas não dá nem pra ir alicatar. Se parar a chuva, eu vou até alicatar uns pra fazer uma saladinha. Mas se não parar, não vai ter tomate na saladinha. Deixa eu colocar essa lindinha aqui na chuva, né? Um pouquinho. Acabei colocando ela aqui embaixo mesmo. Olha aqui como tá. Gente, como se deu bem essa planta aqui nesse cantinho aqui, ó. Caminhão de lixo tá passando. Olha essa. Gente, tão todas lindas as minhas plantas, ó. Pra mim é uma terapia cuidar dessas meninas aqui, viu? Mas aqui é pra replantar, né? Essa aqui é uma mudinha. É diferente essa daqui, ó. Ó. Uma verdinha mais escura. Vou tá plantando em outro vaso, ó. Um vaso maior. Essa daqui, eu não sei se é dessa aqui. Eu acompanho o canal da... Da Jo... Deixa eu tentar lembrar o nome. Jo Vlog. Uma coisa assim, hein? E ela tem no quintal dela. Jo, se por acaso você assistir esse vídeo até o final, você só me corrige. Porque eu acho que uma plantinha dessa que você mostrou no seu vídeo, você falou que o nome dela é lambari. Aí, se for, você só comenta pra mim se é lambari mesmo. Gente, você só ignore aqui, ó. Porque é um alumínio velho aqui. Tá aqui que... É pra descartar ele. Então, se você ver esse vídeo até o final, Jo, por favor. Só me... Só me confirma se o nome dela é lambari mesmo. Gente, eu fiquei apaixonada quando você mostrou. Aí, eu encontrei essa mudinha aqui, ó. Na rua. Aí, eu peguei. Só não sei se é ela, né? Mas, se não for também, ela vai ficar aqui. Vai se tornar mais uma integrante da família. E aqui, ó. A minha costela de Adão. Né? Bonita, como sempre, ó. Aqui tá o meu... Minha flor de maio. Gente, ainda tá bem frio. Chovendo bastante. E eu fui ali fora, ó. Eu fui pegar... Como eu falei pra vocês, ó. Ela dá minha hortinha no vaso. Tá? Eu fui pegar cebolinha, coentro e salsinha. Pra eu tá dando andamento já aqui no meu almoço, né? Eu vou tentar tirar aqui. Porque ela tá ruim de descongelar, ó. Por conta do frio. Tá? Então, eu vou... Vou trocar essa água, que eu acho que é até melhor. Porque ela... Eu vou tirar do saquinho, que eu acho que vai descongelar. Bom, troquei a água. Aí, eu tirei do saquinho pra ver se descongela mais rápido. Ó, já tá bem descongelado. Gente, aqui tá misturado, ó. Tem coxinha da asa. Fazer coxona, né? Porque é o tamanho dessa coxinha da asa. E tem asa. Gente, é ruim mexer na água gelada com esse frio, né? Então, tá aqui, ó. E aqui, ó. Eu descasquei o chuchu. Vou picar ele aqui, ó. Pra poder fazer uma saladinha, gente. Eu gosto de salada mesmo. Quando tá frio, eu gosto de salada. E descasquei essas três batatas aqui. Apesar que eu falei que eu ia fazer polenta, né? Mas pode ser que eu coloque dentro do... Do molhinho do frango. Ou não. Tá? Mas... Eu já descasquei. Caso eu resolver não colocar no... No frango. Aí, eu... Aí, eu deixo dentro da água. Né? Pra poder não... Pra ela não estragar. Tá? Eu vou deixar aqui, ó. Pra poder dar essa bacinha também. E aqui a cebola. A cebola, gente. Não a cebola. Tá bem descongelado. Tá bem congelado, né? Não é descongelado. É congelado. Ó. Aqui tem esse pedaço de tomate. Que eu vou aproveitar, gente. Não vou desperdiçar ele. Aqui também tem essa outra parte de cebola. Eita. A cebola tá aproveitando tudo. Né? Porque as coisas estão tão caras. Então, não dá pra... Pra desperdiçar. Eu tô fazendo assim porque eu tô com uma mão só, gente. Tá? E a pessoa tá sem força pra poder... Cortar a cebola, né? Cortando aqui na pia. Mas a pia tá limpinha. Ó. Então, vou fazer o arroz aqui nessa panela. Ah, gente. Que frio. Aí, dói a mão, dói o braço. Dói tudo com esse frio, né? Aí, eu vou tá lavando aqui, ó. A salsinha e a cebolinha. Ó, tudo limpinho já. E aí, eu vou deixar aqui dentro. Pra quando eu for usar... Né? Tá aqui dentro. Ó. 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 Aí eu vou picar a batata. Vou colocar até aqui mesmo, porque ela é pouquinha. Ó, tá aqui a batata, ó, toda picadinha. Vou tá picando o chuchu. Ó, eu gosto dele bem assim, ó, pequenininho, ó, porque é pra salada, né? Tem gente que não gosta, né? Eu gosto de salada no frio, mas eu não ligo, não, gente, eu gosto. Mas, lógico, quanto mais você ingerir alguma coisa quente, no frio, melhor, né? Ó, o chuchu também, todo picadinho já. Ó, gente, eu vou fazer o frango aqui, ó, parece uma panelinha de pressão. Ela é bem pequenininha, ó, ela é de dois litros e meio. E aí eu vou tá fazendo o frango nela. Aí depois eu retiro e coloco, ou eu coloco num tapoera assim, ó, num potinho assim, que daí a gente esquenta no micro-ondas. Ou eu ponho em outra panela, tá? E pra eu poder tá cozinhando o feijão, tá? Eu tenho outra panela, mas eu não vou usar as duas panelas, porque eu não acho que tem necessidade, porque é bem pouquinha coisa que eu vou fazer. Aí tá aqui, ó, o frango já, eu já lavei ele bem lavadinho. Já cortei o que eu precisava cortar aqui, ó. E aqui eu vou tá colocando os temperos agora. Ó, aqui tá o meu temperinho, ó. Aqui eu tenho tempero pra feijão, tá? Mas eu vou usar aqui no frango aqui, ó. Aqui eu tenho tempero baiano. Aqui eu tenho... Ai, eu esqueci o nome disso aqui agora. É tempero pra carne, tá? Então, eu vou tá pôndo um pouquinho aqui, ó. Ó, um pouquinho dele. Aí eu vou tá colocando também um pouquinho do tempero baiano, bem pouquinho. Senão fica bem picante isso aqui, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho de páprica. Né? Aqui tá misturado picante com páprica picante com páprica doce, tá? Então, por isso que eu vou colocar bem pouquinho. Né? Pra não ficar ardido. E aqui eu tenho o colorau, ó. O colorau caseiro, ó. Então, ele é bem forte, esse colorau. Deixa um pouquinho também. E bem pouquinho de vinagre. Apesar que só tem um restinho, eu também não vou colocar tudo, não. Então, um pouquinho de vinagre. E vou tá colocando também o sal. Pegar no garfo mesmo. Bom, coloquei tudo aqui, ó. Aí eu só vou misturar. Tá? Vou tá colocando um pouquinho do... Do alho, né? Aquele tempero que eu fiz. Tá? Não gosto muito de... Muito colorau, não, tá? Mas aqui vai ser suficiente. Aí aqui, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Eu congelo, tá? Mas, ó. Só você tirar, ó. Como fica. Olha. Uma maravilha a gente fazer assim, ó. Que ele dura por um bom tempo isso aqui. Eu vou colocar só um pouquinho. Então, eu vou colocar um pouquinho lá na panela também na hora que for fritar ali no óleo, né? Então, tá assim, ó. Meu azeite acabou, então eu vou tá usando óleo mesmo. Então, eu vou tá colocando aqui só um pouquinho de óleo, né? Porque o frango em si, ele já solta um pouquinho de óleo, né? Deixa eu baixar o fogo aqui, tá muito alto. E aí eu vou colocar só um pouquinho. Né, ó. Aqui eu já coloquei. Então, eu vou tá usando um pouquinho aqui. E vou tá colocando um pouquinho de cebola. E aí, agora eu vou acrescentar o fango, gente. E aí, agora eu vou acrescentar o fango, gente. Bom, pessoal. Agora eu vou deixar fritar um pouquinho. Aí eu coloco, né, o restante do outro. Ajusto o sal. Talvez tá bom de sal. Coloco um pouquinho de água e vou colocar pra cozinhar. Aí eu vou tá colocando aqui o tomate. Aí eu vou tá cortando um pouquinho de salsinha e coentro com cebolinha aqui dentro. Aí eu vou colocar tudo junto e vou tampar na pressão. Bom, aqui eu piquei já o tomate, a cebolinha junto com o tomate. Aí eu já coloquei a água aqui no frango. Aí eu vou tá colocando. E aproveitei a panela que eu vou fazer o arroz. Já coloquei o chuchu, água e um pouquinho de sal pra cozinhar. Ó, gente. Então, ficou assim. Aí eu vou ajustar o sal agora e tampar. Pronto. Já coloquei o sal. E aí eu vou tá tampando a panela aqui. Pra poder cozinhar. Aí quando o chuchu aqui terminar, eu vou retirar ele e vou tá fazendo o arroz aqui. Bom, pessoal. Então, agora é só deixar o frango cozinhar, né? O chuchu já tá fervendo também, né? Pra mim fazer a saladinha. E aí depois, por último, eu faço aqui o feijão, tá? Eu já vou temperar, né? Ele na hora de colocar cozinhar. Que assim quando ele cozinhar, ele já vai tá pronto quando terminar. Então, é isso. Bom, eu troquei o chuchu, né? Coloquei em outra vasilha. E vou... Já começar a preparar o arroz, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Bom, já cozinhou o frango, eu troquei de panela, coloquei a batata e aqui eu tô temperando pra poder colocar o feijão. Gente, ó, tá aqui, aí eu já vou cozinhar ele temperado já, com sal, alho, tá? E só vou colocar um pouquinho de sal agora e vou tampar. Vou colocar uma folhinha de louro, porque eu gosto de louro no feijão. Aí eu vou tampar e a mão não ajuda, gente. Bom, tive que pausar pra poder fechar com a outra mão. Aí já vai pegar pressão. Aqui o frango já cozinhou, eu troquei só de panela e coloquei a batata aqui por cima, gente. O arroz aqui já tá quase pronto. Bom, pessoal, eu fechei a janela aqui porque tava ventando bastante. Vocês podem ver, a chuva não parou. Olha o trem passando ali, ó. Olha lá. É bem friozinho. Aí eu vim mostrar pra vocês o almoço já ficou pronto. O almoço de hoje, gente, ficou assim, ó. Saladinha de chuchu. Aqui eu temperei com um pouquinho de cebolinha. Cebola, vinagre e um pouquinho de... Bem um pouquinho de sal. Aqui o arroz já ficou pronto, ó. Como vocês podem ver, tá bem quentinho. Aqui tá o feijão, ó. Eita, embaçou. Aqui o feijão, né. Já temperado, gente. E aqui ficou o frango com molho, gente. Olha. Eu decidi só não fazer a polenta. Bom, pessoal, eu finalizei ali o vídeo pra vocês do almoço, né, que já ficou pronto. Agora é só esperar o Bruno chegar da escola pra gente poder estar almoçando. Mas eu convido você que é novo aqui, apertar nesse botãozinho e fazer parte do meu cantinho. E convido você também que já é inscrito a deixar o seu like, deixar o seu comentário. E, ó, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.